o pessoal fato triste aqui na igreja da Sagrada Família agora de manhã nós recebemos a notícia que a igreja foi arrombada totalmente vandalizada a gente já chega já vê os alguns microfones jogados no chão o cheiro de cachaça de álcool tá grande entraram pelo teto e arrancaram o filtro de água e mexeram em todas as gavetas e aqui entraram pelo teto arrancaram a luz e o pior de tudo mexeram no Sacrário quebraram o crucifixo do altar aqui ó arrancaram todo o som da igreja nós achamos ele está jogado ali no lote da igreja e aqui nós achamos o Sacrário assim e aí e aí e aí